Fala pra mim, meu anjo Conta pro céu, pras estrelas que vai me ajudar Fala pra mim, meu anjo Diz que você foi embora, mas que vai voltar Lembro da gente se amando, da gente sonhando por entre os lençóis Sinto sua falta, sua presença, cuida de nós Sofro a dor da saudade, em meio às lembranças me ponho a chorar Mas tenho comigo ainda a esperança de ver você voltar Fala pra mim, meu anjo Que apesar da distância não me esqueceu Fala pra mim, meu anjo Que o amor que sentia também não morreu Antes que a noite se acabe Pegue o telefone e liga pra mim Diz um alô, um recado e uma frase Que vai voltar pra mim E se disser que me ama Eu durmo tranquilo e vou esperar No dia seguinte preparar nossa cama Pra gente se amar Fala pra mim, meu anjo Conta pro céu, pras estrelas que vai me ajudar Fala pra mim, meu anjo Diz que você foi embora Mas que vai voltar Antes que a noite se acabe Pegue o telefone e liga pra mim Diz um alô, um recado e uma frase Que vai voltar pra mim E se disser que me ama Eu durmo tranquilo e vou esperar No dia seguinte preparar nossa cama Pra gente se amar Fala pra mim, meu anjo Conta pro céu, pras estrelas que vai me ajudar Fala pra mim, meu anjo Diz que você foi embora Mas que vai voltar Se arrebenta o coração, piseiro velha E nome animado é o dorado Teu patrão, chama a marca do sucesso Alimenta o coração Eu vou parar com as postagens no meu estado Porque estou alimentando esperanças a ela A minha intenção não provoca ninguém Ela me deixou, mas tá tudo bem Eu só desejo boa sorte a ela Só quero que o mundo saiba que eu tô feliz Não é porque ela me deixou que eu vou recair Estou indo embora para o meu lugar O mundo dá voltas e eu vou voltar Procura alguém que queira me amar O mundo dá voltas e eu vou voltar Procura alguém que queira me amar Vou ver de novo a minha estrela brilhar Arrebenta o coração Eu vou parar com as postagens no meu estado Por que estou alimentando esperanças a ela A minha intenção não provoca ninguém Ela me deixou, mas tá tudo bem Eu só desejo boa sorte a ela Só quero que o mundo saiba que eu tô feliz Não é porque ela me deixou que eu vou recair Estou indo embora para o meu lugar O mundo dá voltas e eu vou voltar Procura alguém que queira me amar O mundo dá voltas e eu vou voltar Procura alguém que queira me amar Vou ver de novo a minha estrela brilhar O mundo dá voltas e eu vou voltar O mundo dá voltas e eu vou voltar Procura alguém que queira me amar Vou ver de novo a minha estrela brilhar O mundo dá voltas e eu vou voltar Procura alguém que queira me amar Vou ver de novo a minha estrela brilhar O mundo dá volta se eu vou voltar Procura alguém que queira me amar Vou ver de novo a minha estrela brilhar Vai pegando todo mundo, vai Beijando a cidade toda, vai Pegando sem sentimento Com esse orgulho nojento Já me solteirou, não foi Antes de fazer um mês Você assinou seu contrato de ex Acabou Acabou, mas se arrependeu Tá sofrendo de graça Calculou, que ia me esquecer Em base em balada Acabou, mas se arrependeu Tá sofrendo de graça Calculou, que ia me esquecer Em base em balada Esqueceu que o amor não se afoga Em foco de cachaça Vai pegando todo mundo, vai Beijando a cidade toda, vai Pegando sem sentimento Com esse orgulho nojento Já me solteirou, não foi Antes de fazer um mês Você assinou seu contrato de ex Acabou, mas se arrependeu Tá sofrendo de graça Calculou, que ia me esquecer Em base em balada Acabou, mas se arrependeu Acabou, mas se arrependeu Tá sofrendo de graça Calculou, que ia me esquecer Em base em balada E esqueceu que o amor não se afoga Em copo de cachaça Eu me esquecer E aí A CIDADE NO BRASIL Lembra do balde que eu chutei Quando mandei sair embora É, não é que eu busquei Vem aqui em casa agora E só de ler essa mensagem Tendeu, tendeu a minha base Quase que desmoronei Mas logo em seguida eu enviei Claro, já estava com saudade Tá sentada top e tu dava na maldade Tá sentada top e tu dava na maldade Vem, bebê Claro, já estava com saudade Já cheguei no combinado E na portaria deixei avisado Estou no mesmo quarto Daquele jeito o seu agrado Deitado na cama redonda Eu não vejo a hora girar Tico-tac Sem parar Vestido, roupão, luz vermelha acesa O copo vazio Pois ela não chega Ela não chega Tá me ligando essa hora Pensando que eu tô com saudade Tá se achando, hein Toda cheia de maldade É assim que cê faz toda vez Me abandona depois que é replay Cansei de esperar por você Mete o pé, bebê Mete o pé Na minha localização E tô me amou E tô me amou Vou derrubando o boi na pista E a mulher me dando amor E tô me amou E tô me amou Vou derrubando o boi na pista E a mulher me dando amor Faz o sucesso do vaqueiro, menino Estamos chegando Eu do Carreira ao vivo pra você, menino Alô, meu amigo Kleber Guerreira A do Ronsena Hits Muito mais hits pra você Eu tenho duas paixões E posso confessar Mulher e vaquejada É minha fraqueza Tô muito braço a Deus Por isso existir Mulher e vaquejada Já tomou conta de mim Eu quero as duas Prefiro as duas Derrubo o boi na pista E a mulher me dando amor Ei, 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 som Tá no jeito, tá no jeito Eita, nós estamos ao vivo aqui no Mar da Cleide Chama a rola de um teclados Série do Carreira ao vivo pra você Olha o swing Olha o swing Tchiririru parará parará Tchiririru parará parará Tchiririru parará parará Joga no swing Quem gosta de balançar Tá no swing da batera O contrabaixo joga o clima O paredão abriu os prédios A banda tá preparada E a galera vem pra cima É no swing da batera O contrabaixo joga o clima O paredão abriu os prédios A banda tá preparada E a galera vem pra cima Tchiririru parará parará Tchiririru parará parará Tchiririru parará parará Essa é mais uma do Carreiro Saudade do tempo de criança quando eu morava na rosa Eu ajudava papai e vovô Na lida e não me arrependo No cantar do calo eu me levantava A labuta no curral logo começava Depois tomava um leite quentinho Aquilo é que é vida Mas mamãe, papai e vovô Achou que eu tinha que ir pra cidade grande Pra estudar e ser doutor Mas o meu coração aqui não se acostumou Ô papai! Graças a Deus a pandemia passou Mais uma vez o mês de junho chegou Tô preparando pra dançar um forrozão Vou levantar poeira aqui no meu setão Toma quietão e licor Fazer com muito amor As cantigas de rodas do tempo de vovô Toma quietão e licor Fazer com muito amor As cantigas de rodas do tempo de vovô Saltando o traque e balão Na maior animação O povo todo gritando Viva São João! Saltando o traque e balão Na maior animação O povo todo gritando Viva São João!